Música Pelo sétimo ano consecutivo, o Big Shop apoia e patrocina o concurso fotográfico Revelando Contagem. O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade e tem revelado grandes fotógrafos e belas fotos que mostram a cidade, as pessoas e as manifestações culturais. Música Para a gente é sempre uma alegria poder ter a arte no Big Shop, ainda mais a arte de contagem e levando para o nosso cliente cultura. O nosso principal trabalho aqui é levar felicidade às pessoas, levar experiências positivas, que elas então saiam daqui felizes e voltem. Entre 140 fotografias inscritas, 22 foram selecionadas e 3 delas foram consideradas campeãs. O prefeito de contagem foi convidado para conduzir as premiações. A melhor fotografia é o conjunto da obra, é o conjunto da obra que expressa a grandeza desse evento. O grande campeão dessa edição do Revelando Contagem explica como conseguiu capturar a imagem noturna que agradou os jurados. Essa foi uma foto que aconteceu lá na Pedreira Santa Rita durante o Festival 5. É um festival muito legal que o pessoal da Cultura Independente de Contagem organiza. Então estava rolando um sarau, eu subi na rocha lá em cima e vi que estava bonito, né? Aí eu preparei, não tive tripé, usei a firmeza da mão mesmo, dei uma calibrada lá e vi que ia rolar uma foto boa. E aí rolou de ganhar um prêmio legal. O terceiro colocado diz que o concurso é importante para todos, porque inspira fotógrafos e os admiradores da arte. A foto, graças a Deus, foi uma das fotos premiadas para o terceiro lugar e eu estou muito feliz. A fotografia, na verdade, é uma inspiração para todo mundo. O primeiro colocado foi premiado com 3 mil reais, o segundo com 2 mil e o terceiro com mil reais. A cada ano é um desafio muito grande escolher um tema, né? E esse ano o tema nos surpreendeu com manifestações culturais e por meio dessas fotos a gente pôde ver a grandeza das manifestações na nossa cidade. Mais uma vez, os fotógrafos, amadores e profissionais tiveram a oportunidade de mostrar seus trabalhos. Até o dia 30 de agosto, o público pode apreciar as fotografias selecionadas e premiadas. Até o dia 30 de agosto, o público pode apreciar as fotografias selecionadas.